Mateus Reis, vamos registrar tudo aqui, o grupo carnavalesco Jacaré e Fulia, homenageando o prefeito Nino, a presidente da câmara Maristela, secretário Flávio de Setas, Paulo Alves, Mateus Reis, Marcondes, Lino, seu Mário Maurício da Mauricéia, maestro Lima, Paulo Miranda, Cordeirão e GV Construções. Obrigado Mateus Reis, vitória a Cacadão, beleza meu irmão, vamos embora. Muito obrigado, o próximo, Marcondes, Marcondes da Mauricéia, vamos pular o de Marcondes, maestro Lima, chama maestro Lima aí, pra cá maestro, maestro Lima, grande ícone do nosso prevo aqui de Nazaré da Mata, grande figura, recebendo a homenagem do Jacaré, o maestro Lima, ok maestro, parabéns, parabéns, olha o Marcondes aqui da Mauricéia, pega o de Marcondes agora, meu caro Wilson, pega o de Marcondes, Marcondes vai ser homenageado também pelo nosso querido Jacaré e Fulia, que deu o troféu de Marcondes, aí o Luísio, vem pra cá. Marcondes recebe aí das mãos do presidente, a homenagem ao grande empresário Marcondes, registra aí direitinho, vamos registrar aí ó, pra ficar registrado, Marcondes, parabéns por tudo que você faz, pela nossa cultura também querido, sempre vindo, muito obrigado, forte abraço, maestro Lima, Paulo Miranda, Paulo Miranda tá aí, cadê Paulo Miranda? Foi ele aqui, e pra cá Paulo, Paulo Miranda vai receber agora a sua homenagem também, tá aqui o Wilson, passando ao nosso querido Paulo Miranda, as homenagens ao nosso querido Paulo Miranda, ok? Daqui a pouquinho a gente continua, Wilson, beleza?